E aí galera, esse é o Papo Motoroso no Uno Tchananá e vamos responder perguntinhas de vocês E dessa vez é mais uma vez a perguntinha do Beck Fez um monte de perguntinhas, mas vai responder a última dele Eu queria perguntar uma coisa Ele tinha perguntado por que eu escolhi o Fusca lá no vídeo, o Fusca é o melhor carro do jogo Nossa, esse aqui sim Em vez do Citroën dois cavalos Que é um carro mais rápido que o Fusca ainda, segundo ele né Tchananá Cê é louco Caminhão liberou pra nós a gratidão, glória a Deus, vamos sumir agora Sem boa hora, chegaram os Adalus, passaram o Fusca 120 Realmente, rosada luz Outro quadradoso, Gol Quadrado Motor AP E aí, parece meu nome, tchau tchau pra ele, nossa, super mano todo O Netchananá, e não tem escada cara, é super mais Não tem escada, vai ter que ser o Nitro Então, por que eu escolhi o Fusca e não o Citroën dois cavalos Cor bonita aí, mas não tá tão chamativo Eu não lembro cara, mas eu acho que o Citroën Eu encontrei depois que o Fusca é no Havaí né E foi muito engraçado porque são dez pais pra encontrar né Pela ilha ali, tem que achar um vídeo ou um site pra você ir caçando os pais Eu procurei no Google, lá mostrou Vamos fazer esses desafios bombásticos né Olha o Tratorzão Supremo, tchau tchau Supremando com o Tratorzão Isso que foi engraçado Você ficar ali procurando dez carcaças poderosas E daí quando vai ver que carro que é Nossa, formou, vamos ver É o Citroën dois cavalos Que é pior que o Fusca Na época cara, eu pensei em gravar Mostrando o Citroën dois cavalos No estilão do Fusca, o melhor carro do jogo E essa é a minha ideia Não sei porque eu nunca gravei Não sei o que aconteceu Mas eu tinha essa vontade Tive essa ideia de fazer isso E ia seguir a mesma linha do Fusca, o melhor carro do jogo Melhor carro do jogo aqui, sei lá Olha só Thomas Vasquez, estamos chegando no Silent Hill Olha só, neblina cabulística Meu Deus Passou a neblina Thomas Vasquez E eu dei com o pau na cabeça do capeta Tchananay Dei com o pau na cabeça Dei com o pau na cabeça do satanay E as internas do grupo Tchananay no Telegram Entre lá galera, link fixado na descrição É o primeiro Entre lá no grupo Tchananay no Telegram Interações Supremas comigo e com toda a galerosa entre si Supremando Tchananay Tchananay grupo Daqui a pouco aquele cafezinho Supremo E falando no Citroën Eu gravei cara No dia 23 Encontrando o Citroën dois cavalos Lá vai Supremo demais Nossa meus olhos Sol Supremo na retina Uma flor pegando um solzinho Nossa, olha só o Supremo Direto na flor Eu gravei cara Encontrando o Citroën Na sequência vai sair Sai daí Não sei cara Eu gravei e o vídeo tá prontinho Mas tem um detalhe Eu acho que na primeira Primeiro encontramento Segundo encontramento das carcaças Não gravou a minha voz Que Supremo Eu vou ter que narrar por cima Vou pegar o controle do Xbox na mão E vou atuar como se eu tivesse Nossa, eu tô aqui jogando Tô gravando Infelizmente eu vou ter que fazer isso Porque não gravou Depois eu percebi Nossa, não gravou Depois eu percebi Daí corrigi Era uma... Tava desligado o microfone O áudio Do microfone No programa da Black Altura Da Elgato E... Não gravou a minha voz Então... Mas não no vídeo todo É só um textinho tic-tic Ali Só um... Acho que umas duas cenas ali Que ficou assim Então tem que narrar por cima Pode crer, maluco E falando de novo no Citroën O cara vai mijar Nossa, cara Parou o caminhãozão ali Pra soltar o mijão Sai daí Eu quero mijar E falando de novo do Citroën Então... Eu posso gravar mais vídeos Porque é muito engraçado Aquele carro, cara Fazer um racha Com o Fusca Ver o que acontece O Fusca vai supremar Não tem jeito Mas é... É um carro muito supremo, né Nossa... Parece o Lula Com a escada em cima Na verdade tem que pôr uma escada em cima Do Citroën Pra ver se... Se mexe É um carro muito idoso É muito tempo Estar idoso É a idade, cara A motocross está agoniada De ficar Atrás desse ônibuzinho Até descansar no bracinho Eu vou seguir com a motocross E... Nossa... Supremar Esse ônibuzinho Tchau, tchau Você Nossa... Olha o combo onibuzal Olha que louco, cara Todo mundo escapando aqui Olha que incrível Tá rotando o Brasil Volgou todo mundo aqui Deixou todo mundo defeituoso Nossa... Tá rotando o Brasil Me deixando defeituoso de novo Eu quero passar... Agora se lascou... Conheço o Silas Se lascou agora... Ih, rapaz Tchau, tchau pra nós Vamos lá, galerosa Se lascou nada Tchau, tchau Você tem que ser no Brasil Eu vou supremar E vamos supremar Tchananai É isso aí, galera Esse foi o Papo Motoroso 3 Manda sua perguntinha Manda seu teminha E eu vou gravar pra vocês E... Tchau, tchau vocês